Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, bem-vindos ao meu canal, pessoal, hoje eu quero trazer pra vocês mais uma quest aqui, essa quest é bem simples, mas ela faz parte da série de missões que ficam dentro da Thais Quest, eu já trouxe algumas aqui pro canal e eu quero tentar trazer todas, como eu já disse pra vocês em outros vídeos, eu tô tentando fazer todas as quests free accounts que tem, que são muitas, aí vocês podem ver na playlist de quests que só tem quest free por enquanto, né, então antes de trazer as prêmios eu quero trazer as free accounts, né, pra poder mostrar pra todo mundo que tem bastante coisa pra fazer, né, essa quest que eu vou fazer, né, essa missão que fica ali dentro da Thais Quest, ela chama Dead Archer, tá, então a gente vai fazer ela, é bem simples, fica ali na cave de Troll leste de Thais, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vou abrir o minimap, abrindo o minimap, o que a gente vai fazer, galera? Eu tô aqui, ó, eu sou esse pontinho vermelho, eu tô no DP, geralmente a gente sai aqui à direita e vai pra cima, né, pro norte, a gente vai tudo pra leste aqui, ó, vamos sair aqui, é, aqui, ó, nessa, passar essa pontezinha, vamos vindo aqui até chegar aqui, ó, nessa montanha, chegando aqui a gente vai entrar aqui e ir pro subsolo, beleza, galera? Então, bora lá, que essa quest aqui é bem, bem rapidinha, bem, bem simples, tá, só tem uns orcs, uns trolls ali, slime, então é, é bem fácil aí, tá, se você tiver um nível 10, 15 aí no máximo já, já tá tranquilo pra fazer ela sem, né, sem muita dificuldade. É, tem bastante quest, galera, é, free account, né, ainda, tem bastante pra fazer aí, eu já separei várias aqui pra trazer pra vocês, eu vou trazendo aos poucos, né, porque são muitas, e, e eu quero trazer sempre direitinho aí pra vocês, pra vocês não passarem perrengue aí, né, na hora de ver o vídeo, né, de ver tudo certinho aí, né, onde é. Ó, a gente vai vindo aqui, ó, tomar cuidado pra não cair no buraco, e vamos aqui, ó, vamos descendo aqui, aqui, tá, aqui tem bastante troll, né, bastante bicho, vamos descendo aqui, galera, ó. Se vocês viram o meu vídeo aí de importando e, e, é, o minimap, né, é, baixando o minimap aí com, com marcações, ó, vocês podem ver que o meu aqui, ó, tem a marcação aqui, ó, trolls, que é aqui, né, então o seu, de vocês também vai ter. Eu vou usar a pá, tá, nesse buraco aqui, galera, ó, usamos a pá, deixa eu acender aqui, ó, a Magic Light Wind, né, aqui, ó, eu tenho 10 minutos ainda. Então, caímos aqui, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai tudo pra direita aqui, ó, já vamos pra direita, caímos aqui. Caindo aqui, a gente vai vir aqui, ó, já vem aqui, vai tudo pra direita e desce nessa escada aqui, ó. Desceu aqui, ó, o que a gente vai fazer? Aqui vai ter uns bichos, né, uns orcs, a gente vai vir aqui pra direita, deixa eu matar esse escorpio aqui. Nossa, o escorpio, ó, ele arrebentava, né, o pessoal antigamente. Vamos matando aqui os bichos, galera, e vamos só descendo, ó. Vamos descendo. Contornando aqui, né, descendo aqui, ó, vocês podem ver que aqui eles já estão até se organizando aqui, né, tem cadeira, mesa. E vamos descendo aqui, tá, pessoal? Infelizmente, né, algum guerreiro veio aqui pra explorar e acabou morrendo, né? É, a gente, opa, vim aqui um pouquinho pra esquerda, ó, vamos descendo tudo, tá? Até chegar nesse localzinho aqui, ó. Eu já vou mostrar pra vocês no minimap ali, ó. Vamos descendo aqui, ó, vocês podem ver que aqui já tem umas poisons, que é o caminho certo. Aqui vai ter uns slimes. Matei o slime. Aí vocês veem que tem alguns corpos aqui, né, pessoal? Então, deixa eu abrir o minimap aqui só pra deixar mais claro. É... Cadê? Aqui, ó. Nós descemos aqui, nessa escada. Então, a gente veio pra direita, foi descendo aqui, ó, cruzamos, viemos aqui, ó. Aí a gente veio descendo até chegar aqui, tá, pessoal? E aqui, a quest, tá? Nesse local. É esse corpinho aqui, tá? Se eu não me engano, eu vou jogar essas coisas aqui pro... Ó, vocês veem que eu não consigo movimentar o corpo. Então, se a gente clicar nele, a gente ganha uma bag. E dentro dessa bag, o que que tem, galera? Tem aqui a recompensa, né, que são 5 Poison Arrows, um Bow, uma Health Potion, né, e uma Mana Potion, tá? E aí aqui, galera, eu acho que tem... Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse corpo aqui. Ó, tem mais 2 Poison Arrows e 12 GPs. E é isso, tá, galera? Essa é a recompensa. E agora eu vou voltar aqui, né, como eu faço geralmente nos vídeos, pra mostrar pra vocês como é que sai daqui, ó. Vocês viram que a quest é bem simples, né, pessoal? É bem tranquila, não atualiza quest log, não atualiza nada. Mas são quests aí que, às vezes, você tá passando aqui e você fala assim, nossa, achei um corpo e tal. E ela faz parte de uma quest, né? Faz parte aí de uma missão, por exemplo, né? São várias coisas que estão acontecendo aqui em tais, né? E aí a gente vai descobrindo isso, né? Então é bem legal. Então aqui, ó, vamos subir aqui. Se eu não me engano, nesse local aqui a gente precisa pegar o capacete ali da Postman Mission Quest, né? Acho que é isso. Subimos aqui, galera. Vamos subir aqui de novo, ó. Pronto, já estamos na superfície. E aqui já estamos a salvo, né? Qualquer coisa. E é isso, pessoal. É essa quest que eu queria trazer pra vocês, né? Que seria a Dead Archer Quest, né? Seria um paladino aí, alguma coisa assim, né? Que ele tava carregando essas Poison Arrows, né? Mas aí ele topou ali com Slime. E como vocês sabem, Slime não leva dano, né? De Poison, porque ele já é feito de Poison. Então acabou que ele deve ter passado um perrengue aí. Já tava ali quase morrendo. Não conseguiu se defender. E tinha dois, né? Ali, pelo jeito. Então eles acabaram morrendo ali pra Poison, né? Pro Slime. Mas é isso, pessoal. O que eu queria trazer pra vocês. Qualquer coisa, deixem nos comentários. Comentem aí. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam. Valeu, pessoal. E até a próxima.